E a Bíblia, 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 Brasil! Música 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 Neste instante, a sua unidade adota a formação ilícola de três pelotões e o seu quarto pelotão tem um apoio lateral. A ordem de dispersão foi frutífera, a utilização de armamento não-letal foi necessária. Em uma ou outra tentativa, a tropa ganha terreno a fim de dispersar os manifestantes. Observemos o lançamento de granadas de luz e som e efeito moral. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL